Oi, gente. Então, hoje a gente vai continuar os textos, na verdade, que a gente tinha sugerido para entender o que está envolvido naquela problemática que a gente falou no primeiro dia da batalha dos métodos, que, olhando de fora, parece simplesmente uma batalha entre um método predominantemente indutivo, ou seja, que começa com a realidade, a partir da realidade, dos fatos, digamos, concretos da realidade, tenta chegar a leis universais, e outro, muito associado à escola histórica alemã, aos alemães, e outro método que a gente chama mais de dedutivo, associado desde Davi Ricardo, depois passando para John Stuart Mill, e associado também à escola austríaca do Karl Menger, o fundador da escola austríaca. Então, em princípio, essa batalha dos métodos colocava em questão problemas que envolviam a gente, não apenas metodológicos, mas, como a gente falou, epistemológicos e ontológicos. O que significa isso? Significa dizer que a gente, uma vez que parte de alguns dados da realidade, como a gente, acho que sugeriu da vez passada, mas podemos repetir dessa vez, ainda, se a gente pega, por exemplo, nas últimas quatro semanas, um dado concreto, o número de mortos por Covid-19, e nas últimas quatro semanas, pega os mortos em acidente de trânsito pelo Brasil. Então, esses dois dados concretos, sobre os quais a gente tem poucas dúvidas, sobre esses números, claro, a gente sabe da subnotificação, etc., mas, digamos assim, que os números estejam aproximados, quer dizer, se um for muito maior do que o outro, a gente pode sugerir, por exemplo, que há um problema de saúde pública mais grave no caso de acidente de carro que no caso do Covid-19, por exemplo. São dois dados objetivos da realidade, a gente pode dizer assim, portanto, olhando os dois dados juntos, nós chegamos à conclusão, um princípio mais geral, que diz que a letalidade e a gravidade dos casos de acidente de trânsito são maiores que o do Covid-19, por exemplo. Eu estou colocando isso, evidentemente, não para a gente entrar em atritos ou para entrar em discussão, que não é o objetivo, mas é para notar como pode ser polêmico a gente fazer, a partir da realidade, tentar, a partir de fatos objetivos, vamos colocar assim, chegar a princípios mais gerais, ou a leis universais, como gostariam os cientistas, sejam eles sociais ou naturais. Por outro lado, se a gente parte de um princípio geral, vamos dizer assim, se todos cumprirem, todos, aí já vê, o princípio geral é um princípio universal, todos, se todos cumprirem o isolamento social, logo, dadas certas circunstâncias iniciais, por exemplo, que não há mutação do vírus da Covid-19, que não há desabastecimento, que não há nenhuma outra crise grave à vista, etc. Quer dizer, dado esse princípio, todos praticam distanciamento social. Condições iniciais. A gente pode deduzir, com certeza, que o número de infectados e de mortos, a letalidade do vírus vai baixar. Quer dizer, a questão é saber se, de fato, todos vão seguir, e se aquelas condições iniciais que nos condicionam a fazer as deduções que a gente está fazendo funcionam. Esse é o problema que a gente está lidando. Então, o que a gente está colocando aqui, de um lado ou de outro? A gente tem uma cisão aí, entre um gap, um fosso, entre o princípio universal, dedutivo, e o que a gente vê na realidade. O princípio, todos ficam em casa, praticam distanciamento social. A partir desse princípio, que tipo de dedução a gente chega? Quantas pessoas, de fato, na realidade, vão, de fato, seguir aquilo, e quais são os números que, na realidade, a gente vai poder observar? Então, tem um gap aí, um fosso entre o que a gente está dizendo teoricamente e o que está acontecendo na realidade. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, embora a dedução, a partir desse princípio universal, seja correta, quer dizer, se todos ficarem realmente, indubitavelmente, você vai minorar a quantidade, a letalidade do vírus, você não sabe exatamente em que medida aquelas condições iniciais que são parte integrante da sua dedução, realmente vão se manter. Por outro lado, a mesma coisa por outro lado. Se a gente não usar o método dedutivo, mas resolver usar o método indutivo, ou seja, se nós partimos da realidade concreta, vamos olhar os dados da realidade. Vamos olhar a quantidade de vítimas do Covid-19 nos últimos meses, a quantidade de acidentes de carro mortos em acidentes de carro nos últimos meses. A partir daí, a gente não pode também, a dificuldade é a gente chegar a um princípio geral para dizer, por exemplo, que acidentes de carro, ou todos os acidentes de carro, são mais letais do que o Covid-19. Tem problemas nos dois casos, é esse que a gente está vendo. Agora, como é que a gente faz para tentar fazer uma ponte para cobrir esse forço entre a teoria e os fatos, como a gente está colocando aqui? Aí, foi nesse contexto que a gente leu o texto passado, dos professores da UFMG, sobre os estilos nacionais de economia política. E aí, a gente viu que um dos modos de a gente tentar entender a relação entre a teoria e a prática, entender esse forço, é entender que os contextos que eles chamam de históricos, culturais, influenciam o tipo de teoria que a gente vai imaginar. E aí, a gente está lidando com um princípio que é muito caro à escola histórica alemã, que é exatamente esse. Então, a gente colocou lá no começo, por exemplo, como é que a economia política, a teoria da economia que surge, ou que vai surgindo a partir da França, é muito diferente daquela que surge na Inglaterra, no século XVII, porque na França, com a figura do Bois-Guilbert, a gente vai ter uma vigência fortíssima do poder absoluto do rei Luís XIV, o rei Sol, que diz que Estado sou eu. Certo? Comparado aí na Inglaterra, que desde o século XIII, com a Magna Carta, a gente tem a limitação do poder absoluto dos reis. Então, o fato de a gente ter duas situações históricas, culturais diferentes, vai fazer com que as teorias que surgem nesses dois lugares sejam diferentes. Como Marx apontou aí na Contribuição à Crítica da Economia Política. Então, ele vai dizer, no começo, o pensamento econômico francês sempre vai ter, como Marx vai colocar um elemento estranho, usurpador da riqueza burguesa, que seria o Estado, o Estadão, o Letar Semoir, o poder absoluto do rei. Ao passo que na Inglaterra você não vai ter isso. Por isso Marx diz que na Inglaterra as leis do sistema capitalista ficam mais explícitas, porque não tem tanta força do Estado. E aí a gente extrapolou o que acontece com a crise do Covid-19, por exemplo, na figura do Macron e na figura do Boris Johnson. A figura do Macron é, assim que o problema apareceu como mais grave, colocou que, não, a gente tem que usar o sistema de saúde pública, o Estado estará junto aí para coordenar isso. Na Inglaterra, a primeira tentativa, depois abandonada, foi tipo, vamos deixar acontecer, esse é ferro e vamos depois dar conta. Então o que Marx coloca, depois os autores colocam, isso vai bater no pensamento econômico dos países até hoje, como a gente quer dizer. Então, a linhagem que vai de Bois-Guibert, depois a gente colocou Quenet, mesmo Quenet, e Valhalla, Valhalla se dizia, no texto está colocando, um socialista científico, francês, na questão francesa. Defendia, por exemplo, a estatização completa das terras como a gente vai ler no curso. A gente percebe que isso vai fazer uma diferença quando a gente vê a linhagem inglesa que parte do Benta depois. O individualismo, o empirismo, e o utilitarismo, características da tradição inglesa, vão bater no Benta, depois vão bater no Jevons, em outro tipo de tradição, de pensamento econômico, devido às nacionalidades. Depois, os autores colocam para a gente a mesma diferença que tem entre a Áustria, na época, o Império Austro-Húngaro, e a Alemanha. E, por fim, a gente vai acabar o texto dizendo que tem uma diferença grande também no pensamento econômico de hoje, pós-45. Vou colocar assim, pós-47, para a gente ficar no livro muito importante do Paul Samuelson, o Foundations, como a gente já mencionou aqui, que é um livro central para entender como é que a economia moderna funciona. Esse livro do Samuelson vai deixar explícito que existiria uma teoria geral, universal, matematizada, formal, hipotético-dedutivo da economia, que vai ser muito maior do que qualquer outra teoria nacional, teoria para contextos específicos, como, por exemplo, a América Latina e a teoria jancepal. Por outro lado, a gente verificou que isso funciona principalmente nas escolas da Ivy League, do Top Notch, as escolas mais importantes de economia. Nas escolas que são não centrais ou nas escolas de outros países, a questão dos estilos nacionais volta a aparecer. Quer dizer, você tem tipos diferentes de economia sendo feita nesses lugares. que esse texto aí que a gente viu na vez passada tentou mostrar foi exatamente isso. Dependendo do contexto, seja você francês ou inglês, você vai criar tipos de pensamento diferentes. Seja você alemão e austríaco, vai criar tipos de pensamento diferentes. Seja você americano hoje em dia, vai ter um tipo diferente de pensamento que, por exemplo, o pensamento que surge na Cepal, no finalzinho dos anos 40, começo dos 50, para a gente. Então, esse é o que o texto colocou para a gente. E aí o texto se coloca como desafio verificar se aquilo que Schumpeter falou, ou seja, se existiria um ramo do pensamento econômico chamado de análise econômica que seria realmente completamente, ou pelo menos, tão desligado quanto possível das situações concretas e que almejasse chegar a um nível de precisão parecido com o das ciências naturais e ciências exatas. Existe isso? E aí outra questão com a qual o texto vai terminando. Como que a gente garante que coisas que nós descobrimos em nível local possam ser aplicadas em outros contextos histórico-culturais que não produziram aquele tipo de teoria? Então, esse contexto, esse gap entre a teoria e os fatos vai ser problematizado dessa forma, na verdade. Então, a gente, colocando aí em termos do que a gente está colocando, existe um primeiro momento aí, nesse primeiro momento a gente vai tratar desse fosso aí entre teoria e prática da seguinte maneira, vai dizer que existem contextos locais que condicionam, não é uma condição como a gente já colocou na vez passada, linear, não é uma condição simples, unívoca, transparente, certo? Mas é uma condição que faz com que o pensamento econômico, embora almeje, como diziam os alemães, principalmente na figura do Karl Knies, embora esse pensamento econômico almeje a universalidade, almeje ser aplicado em qualquer época, em qualquer lugar, ele vai encontrar sempre dificuldades, porque ele nasce de contexto local, específico, seja ele francês, britânico, austríaco, alemão, americano, brasileiro, certo? Essa é a questão que está sendo colocada para a gente. E aí, dentro dessa discussão é que a gente vai sugerir a leitura do texto de 1959 do Inácio Rangel, que chama A Dualidade Básica da Economia Brasileira, a gente tem que, como a gente está situando aqui todos os textos, situá-lo também dentro do que a gente pode chamar de momento desenvolvimentista do Brasil, que é aquele período que começa com Vargas, 1930, e vai até o final do segundo PND, até o último governo militar, do presidente Figueiredo, 1980, quando acaba o segundo PND, e esse período aí foi caracterizado pela ideia de que a gente poderia se desenvolver de uma maneira muito rápida e com um braço ativo, efetivamente, do Estado Nacional, fazendo isso devido também à teoria que no momento começava a vigorar, que era a teoria nos anos 30 de Keynes, que garantia que a própria natureza do sistema que a gente chama hoje de sistema capitalista era instável e, por isso, demandava ações em termos de política monetária e fiscal coordenadas e ativas permanentes, para que a economia se mantivesse próxima ao menos do pleno emprego e para que se precavesse de eventuais infortunos externos, como, por exemplo, epidemias, guerras e outras. Então, é dentro desse contexto que esse livro do Rangel coloca. A gente sugeriu a leitura apenas do prefácio do Guerreiro Ramos e das primeiras sessões do livro. Por que esse livro específico? Porque o que foi colocado no livro dos professores lá da UFMG, no livro não, no artigo, que tratava das questões de nações e estilos de economia política, o que vai aparecer aqui vai ser o estudo específico do caso brasileiro. O que caracteriza o pensamento econômico brasileiro? E aí o texto começa falando ali na do prefácio do Guerreiro Ramos na noção alemã do Oswald Spengler de pseudomorfose, que vai nos lembrar também, eu vou colocar o texto aqui para vocês lerem, na verdade, eu vou colocar o resumo do debate sobre um texto do crítico literário Roberto Schwarz chamado As Ideias Fora do Lugar, e aí ele faz essa questão parecida, essa questão das ideias fora do lugar, eu estou colocando aqui para mostrar como ela é parecida com essa noção que o Guerreiro Ramos chama de pseudomorfose, que a ideia de que a produção que a gente tem aqui no Brasil, das ideias do Brasil é feita via imposição de estilos culturais e institucionais estrangeiros sobre uma realidade original, que não é exatamente aquela, cuja expressão e estilização são dificultadas pela própria artificialidade daqueles elementos adventícios, só para a gente traduzir um pouco essa linguagem um pouco complicada, quer dizer, elementos adventícios são elementos que vêm de estrangeiro, de fora, externos, então, quer dizer, o que caracteriza o Brasil, ou pelo menos as ideias no Brasil, são que elas são transplantadas de fora para tentar entender uma realidade que não é aquela realidade que, na qual elas surgiram, daí, o título do texto do Roberto Chivart ser As Ideias Fora do Lugar, quer dizer, a gente vai ter uma economia cujo pensamento vai gerar um pensamento que não tem a ver exatamente com a própria realidade original dela, mas é importado normalmente, no nosso caso, da Europa em específico de Portugal. Isso aí, segundo Guerreiro Ramos e segundo o Inácio Rangel, vai gerar uma falta de correspondência entre dois planos da vida do país, o plano que ele chama de superficial externo e o plano profundo interno. Um vai ser explícito, que é esse plano externo que seria, digamos, a economia formal. Aqui ele está colocando como externo porque, normalmente, o Brasil e a economia brasileira surgem como formas de complementar a economia da metrópole portuguesa. Então, quer dizer, a área externa é a área que surge como propriamente econômica. Ao passo que essa área se desenvolve concomitantemente a uma outra área, outra forma de economia que ele chama de profunda, que é implícita, que é particular ao Brasil, que tem que ser realizada para você poder sustentar essa outra economia que vai ser complementar à economia da metrópole portuguesa. o texto Guerreiro Ramos coloca como isso é parecido, como é que isso entra e aparece, por exemplo, quando a gente estuda ou lê o livro Sertões do Euclides da Cunha, por exemplo. Os sertões mostram para a gente justamente essa segunda parte dele, que é o homem, chamado, quer dizer, quando ele vai estudar o sertanejo, o homem do interior do Nordeste, aí você vai perceber que existe um outro Brasil que não corresponde àquele da exportação de café ou das casas exportadoras ou mesmo do beneficiamento do café ou das outras matérias-primas. Você tem, portanto, um outro Brasil que funciona e que anda sozinho, que seria o Brasil profundo. E daí a gente vai chegar à conclusão que, no caso específico do Brasil, embora essas ideias sejam importadas, elas não vão corresponder exatamente a essa dualidade, por isso que o nome do livro é Dualidade, básica, que corresponde ao que o Brasil é, de fato. O Brasil, portanto, é um país dual, ele é heterogêneo, com relação tanto às leis que figuram nas relações internas quanto externas e na simultaneidade de fases de seu desenvolvimento socioeconômico. o que isso quer dizer? Só para a gente poder explicitar um pouco melhor aqui essa questão. A nossa sociedade, portanto, ela funciona segundo um conjunto de, digamos, leis que são leis que funcionam, digamos, para a sociedade internamente, no nível mais profundo, e externamente, para o nível superficial, digamos, para o ponto em que o Brasil está acoplado, anexado às correntes e à sequência de exportação, importação e produção e de bens e serviços voltados ao mercado externo. Então, você vai ter, quer dizer, dois tipos de, digamos, sociedades mesmo, que vão ter, que vão ser, aí também, caracterizados por fases, que ele está chamando aqui, simultaneidade de fases do seu desenvolvimento. E aí, isso vai aparecer também no texto como a ideia de contemporaneidade do não coetâneo, traduzindo assim em português mais simples, a contemporaneidade daquilo que não é contemporâneo ao dia de hoje. Ou, vamos simplificar ainda mais, o fato de que existe hoje, na contemporaneidade de hoje em dia, no Brasil, por exemplo, uma economia mega moderna, super atrelada aos fluxos de bens e serviços externos, e é uma parte muito pequena da economia, e uma mega economia que vive, por exemplo, de bicos, de subsistência ainda. Hoje em dia, modernamente, em 2020, a gente pode falar, e isso tem sido muito falado, por exemplo, de uberização, economia de aplicativo, que são economias informais, que convivem lado a lado com uma economia formal. Na época do Rangel, isso ainda não era assim. Essas palestras que deram origem a esse livro, A Dualidade Básica da Economia Brasileira, foram dadas nos anos 50, entre 53 e 59, lembrando que o livro foi publicado em 59, e nesse período, portanto, é o período em que a gente vai observar que ainda existe uma parcela enorme da população brasileira que é rural e que vive de subsistência. Daí o guerreiro Ramos, no finalzinho do texto dele, fala três economias que vigoram no Brasil. Uma economia natural pré-capitalista, que é a economia de subsistência. Se a gente talvez possa dizer e acelerar algumas décadas, isso a gente pode chamar que é a economia do bico, hoje, a economia uberizada, é o cara que vive dependendo da quantidade de viagens que ele faça no carro dele, etc. Essa é uma economia, digamos, pré-capitalista. Na época do Ranjão, ele poderia chamar de natural, porque evidentemente estava se relacionando à imensa parcela nos anos 50 ainda que existia de uma população rural no Brasil, e que estava mudando naquele momento mesmo e que vai passar a ser predominantemente urbana nas décadas seguintes. Então, a primeira economia natural pré-capitalista, uma economia de mercado tipicamente capitalista, seria o segundo tipo de economia que caracteriza a gente, e o terceiro tipo que é a economia do comércio exterior, que aparece, como ele está colocando ali, se reveste da forma de serviço público, aquela economia que interessa para o público em geral, aquela que parece a economia, com esse A maiúsculo aí, essa é a economia, a economia que está atrelada ao exterior. Tudo bem? Espero que esteja indo mais ou menos tranquilo, apesar do texto ser talvez um pouco complicado, menos talvez complicado para aqueles que já leram um pouco de furtado em formação econômica do Brasil, porque justamente a análise que o Rangel está fazendo é uma análise característica dos anos 50 da própria CEPAL, a análise de que a gente é caracterizado por uma heterogeneidade estrutural, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista tecnológico. quer dizer, as economias latino-americanas não seriam, em princípio, completamente um sistema orgânico, mas elas seriam duais, justamente. Elas teriam um setor muito desenvolvido, pequeno normalmente, e um setor, digamos, mais atrasado. Como o Rangel é filiado às análises marxistas, ele classifica esses modos, digamos, de produção de acordo com a tipologia do Marx, o capitalismo primitivo, desculpa, o comunismo primitivo, o modo de produção feudal, depois o modo de produção tipicamente capitalista, etc. E no Brasil a gente tem a convivência de diversas simultaneidades de fases do desenvolvimento dos modos de produção. E aí o que o Rangel vai observar é que essas dualidades que caracterizam a economia, principalmente são duas básicas, a dualidade entre a economia de subsistência e o mercado formal, e a dualidade entre o mercado formal interno e o setor externo, isso vai caracterizar um mecanismo tenso entre que caracteriza a economia moderna. Isso é muito patente hoje e, diz o Rangel, a gente tem que prestar atenção exatamente nessa dualidade, porque é a partir dessa dualidade que deveria começar o nosso pensamento econômico e não, como a gente imagina, importando simplesmente ideias de fora, que vêm principalmente da Inglaterra hoje em dia. É o nosso velho Varian, Pindic, Manquil e outros, a gente não deveria simplesmente importá-los, mas importá-los estando ciente de que a realidade brasileira é caracterizada por essa dualidade estrutural que ele está chamando. Um ponto muito importante aqui é que a gente deve ter em mente a clareza de que o fato de que você deve ter cuidado a importar as ideias de fora não significa dizer que as ideias de fora não devem ser usadas. Mais uma vez, falando aqui no prefácio do livro, não se trata de abandonar a ciência econômica estrangeira, mas de salientar um aspecto próprio de nossa economia a fim de facilitar o emprego dos instrumentos científicos, deveriam ser universais, e que são inúteis sem tal precaução. Ou seja, a precaução de que a gente está lidando, no caso do Brasil, com uma economia dual. E, portanto, o que a gente aprende com o Varia, com o Manco, etc., tem que levar em conta o que está caracterizando a economia nacional, qual seja a dualidade, o que o nosso Visconde Mauá vai chamar de bom senso nacional, e que o Rangel sugere substituir essa ideia de bom senso nacional pela ideia de força das circunstâncias locais. Percebam aí como o que a gente está deixando claro aqui e que está trabalhando é esse forço. Justamente que a gente começou a falar já desde nosso primeiro encontro o forço entre a teoria e os fatos. O que está sendo colocado aqui pelo Rangel, pelo Guerreiro Ramos, e logo no comecinho do livro pelo Visconde Mauá, que na sua biografia de 1878 coloca isso no finalzinho da biografia dele como sendo um ponto importante. Ou seja, o que está sendo colocado é o gap e o forço entre a teoria e a prática. O que o Visconde Mauá está colocando para a gente é o seguinte, a teoria que é importada de fora pela gente e o Visconde Mauá é na época digamos talvez o cara mais apropriado para poder dar conta disso, porque ele fez a sua carreira a partir do conhecimento do inglês, a partir do conhecimento do comércio que era realizado pelos ingleses, ele enquanto adolescente, jovem, trabalhou como comerciante junto a ingleses. então quer dizer toda essa questão do Mauá é central. Vamos colocar as palavras dele logo no começo do texto. Cumpre estar prevenido contra certas ideias apregoadas com dogmática severidade por parte de doutrinários inflexíveis. Ou seja, essas ideias que vêm importadas de fora, fora que eles chamam de doutrinários inflexíveis, ou seja, essa lei é universal, somos científicos, não tem conversa, a realidade é essa, movida por esse princípio universal e não tem conversa. Mas aí ele diz, quer dizer, temos que nos cumprestar prevenidos contra essas ideias. Diz ele, as quais nem sempre são aplicáveis a países onde as causas que determinam certos fenômenos são diversas. Eu acho engraçado porque justamente está sendo colocado que essa suposta lei universal não é inútil, a gente tem que de fato absorver isso. Mas se você não olha a força das circunstâncias locais, ou como ele fala aqui, a não aplicabilidade a países onde as causas que determinam certos fenômenos são diversas, leva a problemas. Aí ele vai colocar, isso se o bom senso nacional não repelisse presente de grego que os chamados mestres da ciência, aqueles que apregou a ideia de uma economia universal, querem lhe impor. Isso é mais ou menos um atestado que diz para a gente os cuidados que a gente tem que ter ao lidar com esse fosso entre teoria e prática. Diz o Mauá, nós recebemos importadas teorias, mas essas teorias não levam em conta a realidade local. E o Rangel já em 1959 está dizendo que essa realidade local é caracterizada por uma dualidade básica e é a partir dessa dualidade básica que nós deveríamos pensar o pensamento econômico brasileiro. Então, diz o Rangel que o que é importante não é desprezar a ciência que vem de fora, de forma alguma, mas entender primeiro que o objeto princípio da ciência é justamente princípio quer dizer o objeto mais importante, principal da ciência é porém na equação a força das circunstâncias, aquilo que o Mauá chamava de o bom senso nacional, quer dizer, a ideia de que nacionalmente temos circunstâncias que tem uma força própria e que fazem com que essa lei universal seja mais ou menos aplicável à situação de hoje, ou seja, que aquilo que é geral pode ser mais ou menos aplicável aos casos particulares, dependendo da situação. Isso é importante para a gente não jogar o Varian todo fora, ou jogar o Manko todo fora, ou jogar o Pindic todo fora, ou qualquer outro autor que a gente importa, mas significa dizer em que condições o que esses autores estão colocando funcionam para a economia brasileira. E aí, inclusive, o Rangel cita Alfred Marshall, que é o pai da escola neoclássica, como sendo um dos autores que tratam dessa questão. O que ele cita do Marshall é o seguinte, a economia pura, essa economia de leis universais, não constitui verdades concretas, mas apenas é um método de tratamento de certa espécie de fenômenos, ou seja, não são fenômenos completos, certa espécie de fenômenos que podem ser tratados por o que o Marshall está chamando de economia pura, que seriam essas leis universais. Então, quer dizer, o Marshall diz, as leis universais da economia que a gente está lidando aqui, não constituem verdade concreta. Certo? Então, essa é a primeira questão que o Rangel está colocando, e a segunda que ele está colocando, eu pedi para vocês darem uma lida no que ele chamou de historicidade das leis econômicas. É a ideia que vem desde o século XIX, não só através de Marx, tem Marx na cabeça aqui, mas isso vem na verdade antes, já com Hegel, e vai ser característico da escola histórica alemã, de que as leis que movem a sociedade são mutáveis, são históricas. E aí, o que vai ser colocado é que a economia fora da história vai se reduzir a uma pura lógica, que não tem, digamos, aplicação direta à realidade, ou uma dialética, ou uma teoria, uma gnoseologia, que vai sendo colocada, um estudo sobre o que a gente pode ou não pode conhecer. Então, diz o Mauá, a gente tem que completar a economia política que vem de fora usando o conhecimento empírico, filtrando ele pelo bom senso ou pelas forças e circunstâncias e a partir daí trazer uma ciência, uma ciência específica para aquela realidade. E aí, ele dá o exemplo, por exemplo, que é bastante interessante, da Lei de Sé. A Lei de Sé é uma lei definitivamente universal, válida, correta, para sociedades, por exemplo, que a gente não tenha moeda no sentido moderno. É uma sociedade de escambo, ela funciona, evidentemente, a Lei de Sé, está completamente correta. Já uma sociedade onde você cria uma moeda passível de ser entesourada, vai gerar um desacordo, porque nem sempre tudo que for guardado vai ser investido. E nesses casos não valeria a Lei de Sé, mais. Então, o que o Rangel está querendo colocar? Uma lei que é verdadeira e existe na prática numa sociedade sem moeda, não vale ou não tem a mesma abrangência em uma sociedade que tenha moeda. Isso aí é uma coisa que vocês já devem ter visto ou vão ver no semestre que vem quando fizerem a PEC 4 e aí a gente vai ler ou vocês vão ler o Keynes e aí essa questão vai ficar mais clara. Certo? Então, já deu aqui mais ou menos um pouco mais de meia hora, eu não estou querendo passar muito mais disso, eu estou querendo dar uma visão ampla do que a gente está sugerindo. Se fosse uma aula só, a gente veria em duas horas tudo. Mas a gente está fazendo trechos mais curtos até para não atrapalhar e não encher muito a paciência de vocês. Então, a gente falou aqui um pouquinho desse texto do iniciozinho, do prefácio e de algumas sessões iniciais do livro de 1959 do Inácio Rangel, A Dualidade Básica da Economia Brasileira, focando no fato de o que caracteriza a economia brasileira nesse problema que a gente viu no nosso primeiro encontro, que é o problema de relacionar teoria e prática, o problema de fechar o fosso entre a teoria e prática. No caso brasileiro, a gente tem um problema porque as teorias que a gente herda ou que importa vêm de fora e não correspondem à Dualidade Básica que caracteriza a economia brasileira. É uma sociedade, portanto, nas palavras do texto famoso, do livro famoso do Zoé de Ventura, falando especificamente do Rio de Janeiro, uma cidade partida. A gente poderia dizer uma economia e uma sociedade partida para o Brasil como um todo. e a partir dessa realidade que a gente pode pensar em que medida ou em que circunstâncias podem funcionar ou não podem funcionar as leis que o Varian ou que outros autores o Manco ensinam para a gente. Eu espero que tenha ficado aí claro para vocês esse segundo texto. Eu vou tentar postar o último textinho, que é o texto do professor Antônio Maria da Silveira falando da indeterminação de Sérgio e a gente vai retornar à mesma questão, que é como romper ou como fazer a ponte entre o fosso que separa a teoria da prática, a teoria que busca ser geral, universal, com leis que funcionam para todo lugar, toda época, e a prática, que trata de particulares, de casos específicos e que nem sempre funciona. O professor Antônio Maria da Silveira vai dar para a gente dar dois, ele vai explicar para a gente na verdade um conceito que vem do Schumpeter chamado de vice-ricardiano e vai sugerir que a ideia dele especificamente de indeterminação de sênior vai dar conta desse fosso que a gente tem entre a teoria universal da economia e a prática e a especificidade das economias concretas. Espero que esteja tudo claro, vocês estão sempre livres para perguntar ou ter qualquer outra postura, se quiserem tirar dúvidas, escrever, etc. Até o texto do professor Antônio Maria que eu devo postar por esses dias aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.